Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Sofrimento Oculto de Osamu Dazai Psicologia Bungou Stray Dogs Bom, é a continuação daquele vídeo que eu vi com vocês mais cedo, é do mesmo canal Psicologia dos Animes Eu falei que eu estarei trazendo a outra parte e dessa vez é do amigo daquele protagonista lá que eu já esqueci o nome Bora ver esse vídeo aqui naquele vídeo que é muito sempre pra vocês verem as reações E vamos ver qual é a análise que ele estará falando a respeito desse personagem que parece ser também interessante, beleza? Mas antes... Com certeza! Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai que delicia, hein? Reita essa poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto ou para o react, é claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre Mária Quanto mais se esquece de si mesmo, mais humana a pessoa se torna... Oxi! 128 episódios, vamo lá! Eu sou o Rafael, psicólogo, e a busca pelo significado pode retirar o significado Hoje é a tão esperada e polêmica análise de Osamu Dasai, que vocês me pedem desde que eu comecei esse canal E hoje, depois de todo esse tempo, eu trago ela aqui Tem disponível de todo o anime de Bungo ou Stray Dogs e do mangá também Vamos lá! Galera, esse vídeo tem um conteúdo um pouco sensível, só pra avisar, beleza? Opa! Beleza! O anime de Bungo ou Stray Dogs é uma história única Afinal, temos personagens que são baseados em famosos escritores, autores ex que passaram por momentos difíceis na vida, como todos nós de fato passamos E o personagem de hoje, assim como esse anime, é bastante misterioso Esse mistério dele é com certeza um dos motivos dele ser tão amado e popular Às vezes não sabemos se ele está falando sério sobre algo, o seu humor se contrasta com momentos de reflexão O que deixa a gente com vários pensamentos conflituosos sobre esse personagem Dasai é inteligente, reflexivo, calmo, mas também sofre com questões relacionadas à própria existência E isso acontece logo no primeiro episódio Inclusive, é nesse episódio que ele já começa a tentar atirar a própria vida E aí ficamos nos perguntando durante o anime do motivo dele querer fazer isso E em muitos poucos momentos que ele vai explicar sobre isso Quando o Mori tenta questionar o motivo dele de não querer viver Eu tinha esquecido que é ele que estava tentando se tirar a própria vida, tá ligado? Eu tinha meio que confundido com outro personagem, o principal Aí eu esqueci, eu acabei meio que invertendo a situação, mas aí depois eu lembrei agora, vamos lá Dasai responde com outra pergunta Há sentido no ato de viver? Quem expressa esse pensamento é um dasai mais jovem Que vai mudando no decorrer do tempo Mas vamos chegar lá Às vezes ficamos pensando se ele está falando de fato sério ou não Parece às vezes uma brincadeira Em outros momentos não necessariamente A percepção do Dasai sobre si mesmo é tão sombria Quanto a visão que percebemos que temos sobre ele A grande pergunta é sobre o que de fato ele está procurando E se ele está procurando algo de fato Tudo isso é um mistério Mas muitas coisas nessa história fazem todo sentido E ajuda a explicar um pouco sobre o que o autor de Bungo Stray Dogs Quis passar de mensagem com esse personagem Que se tornou um dos meus personagens favoritos Dasai é um personagem baseado em uma pessoa real No escritor Osamu Dasai Que tem um livro que agora eu li em março Que se chama O Declínio de um Homem Inclusive O Declínio de um Homem é o nome da técnica dele Do personagem que basicamente anula poderes Esse livro conta pensamentos e alguns fatos Da história de vida do Dasai É um livro bem pesado por si só Em vários aspectos O autor é bem severo no que está pensando E percebemos também que o escritor passava Por momentos de sofrimento emocional Enquanto escrevia aquelas palavras É uma leitura que eu não indico pra todo mundo Por ter esse viés mais depressivo Não sei se vai acrescentar muito na sua vida Mas de fato eu gostei do livro Voltando ao personagem do anime O que observamos do Dasai no início do anime E em quase toda a história É sua vontade de não viver Uma vontade enorme de simplesmente não existir mais E isso se conecta com a entrada dele para a máfia Dasai está em uma máfia Ele é um mafioso Nessa situação ele seria mais exposto à morte Presenciaria mais ela de perto Ficaria mais próximo a todo tipo de fator Que fizesse ele ver o fim De uma forma mais próxima dele Entendendo a dor e o sofrimento das outras pessoas E tentando achar significado na própria existência A partir disso É preciso se apegar a algo Ele fala essas palavras para o Odasako Ele cita como motivo dele entrar para a máfia Ele esperava que essa organização trouxesse algo para ele A esperança dele é que essa máfia trouxesse significado para a vida dele Um significado que ele tanto almejava E ele fazia isso com o objetivo de entender a si mesmo Do porquê ele fazia o que fazia Entender os seus sentimentos contraditórios Sobre a sua própria existência E é justamente na máfia que ele encontrou o Odasako Que se torna um amigo para ele Uma pessoa importante E essa amizade molda bastante a percepção do Dazai Sobre a vida no geral Só que aí o Odasako, seu amigo Acaba morrendo E seu amigo fala nas suas últimas palavras Que ele provavelmente não vai encontrar nenhum significado na vida E que também provavelmente O Dazai já sabia disso Porém ele fala para o Dazai proteger os fracos E se tornar um bom ser humano E uma pessoa melhor Depois disso é interessante ver que uma das vendas que o Dazai tinha no olho Acaba caindo É como se uma nova visão fosse mostrada para o Dazai naquele momento É como se ele tivesse aberto a uma nova perspectiva Ou a possibilidade disso E de fato após isso o personagem sofre uma mudança Logo após isso Dazai decide deixar a máfia do porto E aos poucos ele vai mudando Mas aí a pergunta que eu não quero calar Por que ele usava essa faixa? Ele usava... Ele era cheio de faixas ali Eu não entendi direito Eu não sei se eu deixei alguma coisa passar Mas ele tinha uma faixa nos olhos que ele não precisava Por que ele fazia isso? Eu não sei Nesse caso eu acho que eu vou ter que assistir o anime Mas se vocês quiserem deixar nos comentários aí já Esse pequeno spoiler Enfim Mas eu acho que eu deixei passar alguma coisa aqui Eu não sei por que ele botou isso nos olhos Sendo que ele não tinha necessidade Eu achei que ele estava ferido no caso Mas enfim Será que isso daí foi só meio que algo simbólico Para representar como ele falou Que é uma outra visão que ele ia ter a partir daquele momento Por isso que ele se abriu esse outro olho Enfim Se for só isso ok É interessante até Mas sei lá Esteticamente é legal Mas meio que sem sentido Sei lá Tanto que isso levou ele a dois anos depois A entrar na agência de detetives armados E quando ele conversa lá com o carinha que fez o convite Para ele entrar na agência Ele faz a seguinte pergunta Dá para socorrer gente nesse lugar? Nesse momento vemos que o Dazai estava disposto A entender uma nova perspectiva da vida Mostrando o impacto que o seu amigo tinha causado nele E talvez a única pessoa que tivesse feito algo de diferente Que impactasse em algo na sua experiência de viver A organização trazia uma nova função para a vida dele E com o tempo o desejo dele de morrer Foi se dissipando em meio às novas pessoas que ele foi conhecendo Nas novas conexões que ele encontrava Olha lá Alexandre Ele tem faixas aqui no pescoço No braço também Isso daí são feridas de fato Que ele estava... Que ele tem, sei lá Enfim Porém muitos outros momentos no anime Mesmo após a morte do Odasako Ele continua mostrando esses mesmos comportamentos De tentar tirar a própria vida O Dazai por si só é bastante carismático Vale destacar que o Dazai mudou Mas não necessariamente ele se tornou uma pessoa boa Entre aspas Tanto que ele fala para o Kunikida Que a justiça é uma arma E ela pode ser usada para ferir Não para proteger ou salvar E devemos lembrar que apesar dele ter esse modo mais agradável Mais simpático Seu passado também mostra o quanto ele era cruel Que novamente faz a gente entrar em contradição sobre o que vemos dele Afinal, ele não mostra estar arrependido pelo que fez no passado Apesar de agir de uma forma totalmente diferente agora no presente Dazai é extremamente humano nesse aspecto E também se mostra um personagem que aprende bastante com os erros Que vai cometendo ao longo da vida E muito disso é pela sua reflexão sobre cada coisa que acontece com ele E com as coisas e pessoas ao seu redor O ato de tirar a própria vida muitas vezes decorre de um profundo sentimento de desesperança A incapacidade de ver soluções para os problemas Ou de lidar com circunstâncias desafiadoras da vida Pode levar as pessoas a verem essa ação como a única solução E não apenas vendo o sofrimento como uma situação temporária Porém, dá para imaginar que algo profundo está acontecendo ali na mente do Dazai Eu sempre perguntava se isso seria contado no futuro Mostrando o passado dele Ninguém teoricamente alimenta esse pensamento de querer fazer isso Se estiver vendo a vida de uma maneira mais funcional ou algo assim Geralmente existe um imenso sofrimento interno profundo Dados os motivos fortes para a gente sobreviver Que vemos em todos os animais Porque uma pessoa iria querer tirar a própria vida E porque os seres humanos são os únicos animais que parecem fazer isso O psicólogo Roy Baumeister fala que as pessoas que têm esses pensamentos Não necessariamente estão querendo tirar suas próprias vidas Mas sim, fugir de algum tipo de dor E a pergunta, né? Que dor? Exatamente Exatamente Essa é a forma mais triste de você conseguir fugir De uma dor que você está sentindo agora Tá ligado? Eu não vou ser tipo aquele cristão Que fala assim Ah, se você tirar a sua própria vida Você vai direto para o inferno Cara, eu não posso Eu não posso Falar esse tipo de coisa Ao mesmo tempo que Obviamente eu não recomendo que ninguém faça isso É óbvio, é claro Se você está passando por algum problema na sua vida Ao qual você está com esse tipo de pensamento Procura ajuda, cara Tem muito centro de ajuda hoje Procura ajuda também entre seus amigos Pessoas próximas de você Fala o que está acontecendo Fala o que você está passando O que você está sentindo Tá ligado? Não deixe de lutar Porque a vida é isso A vida é luta É perda É ganho É experiência É tudo É isso aí É verdade O que você está querendo se livrar Essa é uma pergunta muitas vezes não respondida no anime As pessoas estão tentando escapar de pensamentos e sentimentos Excepcionalmente dolorosos Sobre si mesmos e sobre a vida Somos seres complexos Não vivemos os problemas apenas na hora que ele ocorre Vivemos com eles às vezes após os eventos E antes deles ocorrerem Nossos auto-pensamentos podem manter nossa angústia viva Em quase todos os momentos de vigília O ato de tirar a própria vida É um comportamento multifatorial E ele é o resultado de uma interação de complexos fenômenos psicológicos Biológicos Sociais E culturais também Ele não é um evento isolado e simplista Então tentar explicar o que o autor tentou passar no anime É algo quase impossível Ainda mais que não temos base sobre a infância do Dazai Não sabemos de onde ele começou com esse comportamento E aí é o grande questionamento Do que de fato o Dazai está querendo fugir? Do que ele está tentando evitar? Podemos supor que sim Dazai não rejeita a ideia de viver por completo Alguma parte dele ainda se mantém com vontade de querer viver Vemos isso na relação que ele tem com as pessoas na organização Nessa organização ele consegue encontrar algum sentido ali pra sua vida Seja por ajudar algumas pessoas Ou ver novos significados Como por exemplo o senso de responsabilidade que ele tem com o Atsushi Ele aconselha e faz o Atsushi refletir Mas essa relação acaba ajudando ele também Visto que o propósito e a alegria de viver Estão como as principais fontes para alguém criar novamente vontade de viver Esse senso de propósito Pode afetar positivamente os pensamentos negativos Que aparecem para alguém que está na mesma situação que o Dazai As áreas do cérebro que parecem estar envolvidas principalmente Em pensamentos e comportamentos e tirar a própria vida São, não surpreendentemente Parte de sistemas relacionados à regulação das emoções e impulsos Uma dessas áreas está atrás Em cima da ponte aqui do nariz E é conhecida como córtex pré-frontal-ventral Deficiência nas regiões média e lateral dessa região E suas conexões parecem... Cara, eu acho psicologia muito interessante Mas ao mesmo tempo você tem que, cara, devorar livro Porque mano, é muito termo E pelo que eu estou vendo aqui Você meio que tem que saber um pouco de biologia também Eu até penso em fazer um dia alguma coisa de psicologia Sei lá, talvez numa faculdade Eu penso nisso, já pensei nisso Minha esposa mesmo fala que eu pareço um psicólogo às vezes para ela, tá ligado? Mas enfim, é o papel do marido, né? Tem que ser um pouquinho de tudo Até psicólogo Desempenhar um papel nos estados internos negativos excessivos E positivos também Que podem influenciar esse comportamento Acima dessa região está o córtex pré-frontal-dorsal Onde deficiências nele E suas conexões com o giro frontal inferior Têm sido associadas a comportamentos de tentativa de tirar a própria vida E tanto o pré-frontal-dorsal quanto o pré-frontal-ventral Estão conectados a porções do córtex simulado anterior-dorsal E na ínsula Que podem mediar a transição de pensamentos desse tipo Para comportamentos alternando entre os dois sistemas E aí a questão O risco é sempre maior em pessoas que têm algum tipo de transtorno Dentre eles o transtorno de personalidade borderline Que é caracterizado por uma instabilidade generalizada No humor, nas relações interpessoais, na autoimagem e no comportamento Essa instabilidade inclusive muitas vezes perturba a vida familiar e profissional O planejamento de longo prazo e o senso de identidade de um indivíduo Além desse, outros transtornos como Bipolar, transtornos depressivos e transtorno do espectro da esquizofrenia Nenhum desses transtornos fica evidente que o Dasei poderia ter E todos esses transtornos em particular Têm várias evidências que estão associados a várias alterações Em todas as regiões que eu citei Pensamentos negativos incessantes Podem levar as pessoas a uma depressão crônica Que em seguida alimenta ainda mais pensamentos negativos Tornando as pessoas com o humor mais deprimido E com a percepção de que o futuro pareça mais sombrio E aumentando a dor emocional e o desespero do indivíduo E em algum momento, quando a pessoa atinge o limite de tormento que pode suportar Algumas pessoas, algumas delas com predisposição biológica para depressão, por exemplo Podem considerar retirar a própria vida para acessar essa dor E assim como acontece com o Dasei Do lado de fora, achamos que suas vidas estão indo bem Mas por dentro, suas ruminações negativas criaram um grande sofrimento Dasei por fora não parece alguém que está tendo pensamentos dessa natureza Mostrando tanto... É basicamente como se ele estivesse usando uma máscara sorrindo o tempo todo Tem até uma imagem assim, né? Que eu já vi várias vezes usando em Facebook também Instagram, Whatsapp Já vi esse tipo de imagem que tem uma pessoa ali segurando a máscara Que está rindo e por trás ela está ali aos prantos, tá ligado? Eu meio que já passei por isso, sendo bem franco com vocês Eu já tive esse pensamento também de me... né? De tirar a própria vida e tal Enfim, é bem pesado Então é basicamente isso Por fora você consegue até muitas vezes mascarar com alguma situação Mas você acaba ali por dentro mesmo sofrendo às vezes até mais Podemos ter uma ideia equivocada de alguém Havia um enorme sentimento de vazio no Dasei E esse sentimento ele não consegue entender Como eu citei antes O Odasako tinha o alertado que provavelmente esse vazio jamais seria preenchido Esse sentimento de vazio pode ser muito diferente dos sentimentos avassaladores Que é uma depressão, por exemplo Esse sentimento de vazio meio que pesa porque parece permear todos os aspectos da nossa existência O vazio emocional é mais uma leveza desconfortável Onde nos sentimos desamarrados E esse sentimento pode ser desestabilizador À medida que nos sentimos desconectados de nós mesmos e dos outros E portanto inseguros de como navegar na nossa experiência no mundo Esses pensamentos que o Dasei tem em relação à vida No geral alteram o nosso humor A maioria das pessoas, por exemplo, não tem consciência De que nossos pensamentos são reações químicas E menos ainda sobre como usar seus pensamentos para gerenciar a química do cérebro Pensa só, a química do cérebro é sua saúde mental Se for equilibrada, você se sente bem e funciona bem Se estiver desequilibrada de alguma forma Você começa a não sentir como você mesmo E se permanecer assim por muito tempo Você pode acabar com sérios transtornos de saúde mental E vemos claramente como o Dasei tem muitos pensamentos negativos sobre a vida Ele tem, por exemplo, uma dificuldade enorme de criar conexões com as pessoas Apesar de ele ser bastante agradável e engraçado em muitos momentos Não vemos ele ficar muito próximo dos outros Porém ele acaba saindo muito bem com algumas pessoas Como é o caso do Kunikda Apesar dos dois serem bem diferentes e terem visões distintas da vida Enquanto o Dasei não vê o mundo de maneira mais idealista O Kunikda vê isso bastante no mundo Coisa que o Dasei critica demais Porém mesmo assim, um respeita o outro A relação dele com a Sushi, pra mim, é o ponto principal da história Ele sente e percebe o sofrimento dele E a todo momento tenta contrapor os pensamentos pessimistas do Atsushi Parece que em alguns momentos As palavras que ele expressa pro Atsushi Estão sendo ditas para ele mesmo Como se fosse um monólogo Quando ele precisa ser profundo nas reflexões Ele faz de uma maneira magistral E com isso ele acaba causando um grande impacto na vida do protagonista Que vive um sofrimento interno também Porém ao contrário do Dasei Ele acaba por expressar mais esse sofrimento Coisa que o Dasei também acaba criticando bastante Uma das minhas frases preferidas que ele fala no anime É justamente em uma interação com a Atsushi Que começa a desesperar E começa a se martirizar E o Dasei fala Pare de sentir pena de si mesmo Se você continuar com isso Sua vida será um pesadelo sem fim Dasei na verdade é muito reflexivo sobre tudo no geral Ele pensa muito sobre suas ações E analisa muito E é isso que torna ele um dos melhores detetives do anime Isso faz total sentido pro tanto que ele pensa sobre o significado da vida Lembrando que a falta de preocupação sobre o significado da vida Não necessariamente mostra que uma pessoa tem problemas Por não pensar nisso Pensa só na seguinte analogia Muitas pessoas não pensam em nada sobre suas mãos Desde que ela funcione bem Geralmente só pensamos nelas Quando temos algum problema Quando a mão não está funcionando Assim como qualquer coisa na vida Você só vai pensar naquilo dali Só quando começar dá problema Senão se reflete só o nosso corpo Mas enfim Corretamente Ou quando há dor É mais ou menos isso que acontece com a questão do significado pra vida O pesadador Michael Steger e seus colegas Conduziram uma investigação empírica E ela pode explicar um pouco desse sofrimento do Dasei Em não encontrar significado Nesses estudos foram mostrados que a presença de significado E a busca de significado estão negativamente correlacionadas Em outras palavras Quando a busca por significado é maior A presença de significado é menor E sugere que pelo menos um tipo de consciência ou preocupação com o significado da vida Pode não ser indicativo de uma vida altamente significativa Mas pelo contrário De um sentido mais forte que a vida carece de significado E talvez essa seja a grande chave desse enigma chamado Dasei Imagino Franklin passou sua vida defendendo a importância do significado como uma pomada contra o sofrimento E uma espécie de segredo para a felicidade O significado ajudou ele a enfrentar o holocausto E formou a base para toda a sua abordagem na vida Só que tem um ponto aí Ele mesmo vai citar que Não se deve procurar um sentido abstrato da vida Agora por que ele nos advertiu sobre não procurar algo Que ele tão apaixonadamente argumentou a ser a favor? E ele fornece uma pista no prefácio desse mesmo livro Onde ele escreve Não vise o sucesso Quanto mais você mirar nele e torná-lo um alvo Mais você vai perdê-lo Pois o sucesso como a felicidade não pode ser perseguido Ou seja Frank acredita que o significado não pode ser perseguido como um objetivo em si mesmo Nessa concepção de Frank Dasei estava buscando algo na qual ele talvez nunca encontrasse a resposta Fica aí Dasei a indicação para ler esse livro Com isso Frank fala que você tem que deixar isso acontecer Por não se importar com isso Ele sugere abraçar atividades que o conectem com algo maior Um ponto bem interessante e similar ao que o Odasako tinha falado para o Dasei E talvez a solução está sendo justamente isso para esse grande personagem Aproveitar esses pequenos momentos Algo que ele já está fazendo de alguma forma Dasei está salvando, aprendendo e ajudando outras pessoas a lidarem com sua própria subjetividade E agora não tanto com o objetivo de obter o significado da vida Mas porque essas atividades já são significativas por si mesmas Curta, se inscreva e compartilhe É apenas o começo Bom gente, esse daí foi mais um vídeo lá do Psicologia dos Animes Eu achei muito interessante esse personagem junto com o protagonista Eles parecem funcionar muito bem juntos Cara, é isso Tem gente ainda que fala mal de anime Fica falando mal de adulto Como eu, por exemplo, que vê anime Mas às vezes não entende que o próprio anime tem muito a lição legal Que você pode tirar ali A exemplo desses dois Embora esse rapaz aqui é psicólogo Pelo menos assim como ele se apresenta Dá a entender Então assim, ele bota aqui numa perspectiva de psicólogo O personagem Sendo que muitas das vezes ali Tem personagem que ele já é auto-explicativo Tá ligado? Então, muitas das vezes o anime Ele tem esse papel interessante De fazer a gente refletir até na nossa própria vida E falando assim, um dos mais populares Não o mais popular Tipo o Naruto, por exemplo, da vida Dragon Ball até da vida Entendeu? Você consegue tirar lições maneiras ali Pra sua própria vida Então tem gente que fala mal de anime Às vezes sem saber desses personagens Que são complexos Inspirados em pessoas reais Muitas das vezes Como é o caso desses dois Bom, mais um vídeo dele aí, cara Eu curti demais Se vocês quiserem Como eu falei no último vídeo Mais vídeos desse canal Deixem nos comentários Pra vermos juntos, tá? Eu tô gostando pra caramba Mas eu vou entender Que vocês gostam do vídeo Se vocês colaborarem Aparecendo aqui todo dia De segunda a sexta-feira De 10 pra meio-dia E 4 horas da tarde Eu vou entender Que vocês estão curtindo No caso que eu tô trazendo E se eu ver que tá sendo positivo Esse vídeo aqui Ou melhor, este canal Os vídeos que eu trago desse canal Vou trazer mais pra vocês Pra gente poder ver juntos, tá bom? Pra gente poder ver essas análises Que eu acho bem da hora Que pode ajudar inclusive Pessoas que estão assistindo Junto conosco, tá bom? Agradeço aos membros do canal Que estão apoiando aí Todos os meses Muito obrigado Se você quiser fazer parte Clique no seja membro Você vai receber vídeos antecipados Do Negão todo dia E vai fazer parte do grupo Do WhatsApp também Tamo junto Até a próxima E valeu E valeu